Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas Eu sou o Eduardo e a gente está comemorando hoje, no último dia do ano Comemoro não, eu estou agradecendo vocês aos mais de 6 mil inscritos no canal 6 mil inscritos no canal Galera, a cada um de vocês muito obrigado pela confiança e por ver o canal crescer Para quem está desde o comecinho e para quem chegou agora É um canal de matemática, canal de educação um pouco diferente Mas está crescendo bastante o canal Matemadicas Eu agradeço a todos vocês que se inscrevem, comentam, que divulgam, que pedem questões Que... tudo, agradeço tudo para vocês E se eu fosse fazer uma fila indiana com todos vocês E conversar um minuto com cada um de vocês É isso, olha aí, eu vou colocar os dados aqui na lousa E nós vamos ver o que são vocês, o que são 6 mil inscritos no canal Beleza? Só um minutinho É isso aqui Dá uma olhada na quantidade de coisas que 6 mil inscritos seriam necessárias Se eu fosse apertar a mão de cada um de vocês Conversar, agradecer por um minuto apenas Eu ia precisar de 100 horas, ou seja, 4 dias e 4 horas Uma filinha, um por um, dando um abraço, um beijo, agradecendo a cada um de vocês Olha a quantidade de gente Se eu fosse fazer uma aula presencial com todos vocês Ou melhor, uma festança agradecendo uma confraternização nossa do Matemadicas E cada ônibus levasse 60 pessoas Eu ia precisar de 100 ônibus 100 ônibus, imagina isso E se for mais chique, né? Um pouco mais rápido 30 aviões, pensando que cada avião, avião numa média, assim, rapidinha São 200 pessoas Eu ia precisar de 30 aviões E isso equivale, 6 mil inscritos, equivale a uma cidade pequena Então, pra vocês terem uma ideia de gente que está envolvida nisso Por isso que eu agradeço vocês Muito obrigado E aproveito pra desejar a vocês um feliz ano novo Que o ano que vem, o ano de 2016, vocês conquistem todos os seus sonhos Não deixem de perseverar Porque, ó, prosperidade, paz, amor, sucesso pra todo mundo, muitos estudos E aí eu faço algumas perguntas pra vocês O que vocês... Pequenina, cola O que vocês esperam do canal Matemadicas? Deixa aqui nos comentários aí Eu vou gostar muito de saber quais são os anseios de vocês Na hora que vocês clicam lá no YouTube Abrem a janelinha O que vocês estão esperando? Querem que eu apareça nos vídeos? Querem só minhas mãos? O que vocês querem? Eu quero saber Quem sabe eu não aceite as sugestões, né? É legal saber isso E quais são as sugestões de vocês Pra que melhorem Matemadicas Não sei, microfone, iluminação Lousa, digital Deixa aí Fica à vontade esse espaço Pra gente compartilhar Eu sempre fico nas mãozinhas Nunca converso Algumas pessoas E a gente acaba conversando por e-mail Agradeço todo mundo Então, desejo a vocês Um feliz ano novo Muitas conquistas Muitas questões desenvolvidas Muitas aprovações Que eu tenho certeza Que mesmo com essa crise toda Que a gente está vivendo Muita coisa boa vai vir pra todo mundo Só basta acreditar Beleza? Muito obrigado, gente Um beijo Um abraço pra vocês Muita força aí Bons estudos e sucesso Tchau Tchau